A mulher, que tem medo de mostrar o rosto, acaba de ter a irmã assassinada por dois homens que nenhuma das duas conhecia. E a quinta, o Gritinho, ela não tinha confusão com ninguém. Ela mal tinha tempo de sair de casa. A vítima é Vera Lúcia Furtado, de 52 anos, que aparece feliz nas fotos, comemorando o aniversário durante o trabalho em um restaurante português. Uma felicidade que terminou de forma trágica ao voltar para Minas Gerais, depois de viver quase duas décadas fora do Brasil. Ela foi empregada dos outros, a vida toda cuidando da casa dos outros. Morou com um homem, ele morreu, quer dizer, os filhos que ela herdeira, ela não teve direito a nada, então ela não tinha nada. A exemplo de mais de 200 mil mineiros do leste do estado, Vera Lúcia saiu do interior em busca de trabalho para realizar um sonho. Ter dinheiro para comprar a casa própria. Primeiro foi morar em Portugal, onde foi confeiteira e cozinheira. Nove anos dedicados ao trabalho. Raramente tiravam tempo para se divertir ou fazer passeios. Até que Vera Lúcia decidiu ir morar nos Estados Unidos. Mais oito anos longe da família. Foram quase 20 anos morando fora do Brasil. Mas sempre com o mesmo sonho e o mesmo desejo de retornar para casa. Perto dos amigos, perto dos familiares. Principalmente perto dos irmãos. Por isso, assim que retornou para a Tumiritinga, Vera pensou logo em montar um negócio. Um ponto comercial. Comprou esta casa e transformou o local em uma lanchonete e pizzaria. Era que, nesta casa, que ela recebia os amigos e, aos poucos, ia fazendo a clientela. Fez o comércio, mas nem dois anos o comércio dela tem. Ela falava de alguma tristeza, assim, quando ela voltou para o Brasil. Alguma tristeza que ela gostaria de não ter passado. Ela gostaria de ter tido alegria em alguma situação. Com os filhos dela. Ela falava, assim, que queria recuperar, procurar os filhos e juntar. E descobre que um filho estava preso, pegou nove anos e seis meses de cadeia. E a filha, a filha, ela encontrou em Valadares, até trouxe para morar com ela, mas não deu certo, não. Vera voltou ao Brasil depois de sofrer um acidente no trabalho e se separar do companheiro. Sem saúde, para continuar prestando serviço nos Estados Unidos, ela acabou se desentendendo com o marido. Morria de trabalhar lá, ajudava. Aí depois ela foi para os Estados Unidos, casou lá e trabalhava, trabalhava, mas não conseguiu juntar o dinheiro. Aí ela caiu lá e machucou. E machucou, ficou dois anos de cama, aí conseguiu a indenização dela e veio embora para o Brasil. Depois que a Vera voltou dos Estados Unidos, ela passou um tempo aqui na casa da irmã, até que a casa dela ficasse pronta. Por isso, muitos produtos que ela trouxe dos Estados Unidos ainda estão aqui nessa casa. Este guarda-roupa, por exemplo, está cheio de peças. Aquela mala, ela trouxe dos Estados Unidos, muitos calçados. Aqui no chão, algumas roupas que foram trazidas aqui para casa, depois que ela foi assassinada. Tem muito mais nessa casa, muitos produtos mesmo. Por exemplo, essas taças também foram trazidas da América. Aqui na cozinha, muitas vasilhas que eram consideradas especiais pela Vera. Ela adorava, por exemplo, liquidificadores. Esses aqui foram trazidos dos Estados Unidos, essa batedeira. Algumas peças, a Vera não teve tempo nem de usar. Olha só. Essa peça, por exemplo, está novinha, nunca foi usada. Aqui, do lado de fora, tem um congelador, onde ela costumava guardar as carnes que eram servidas na lanchonete que ela havia montado. Olha só, congelador completamente cheio. Parece um pesadelo, parece que a gente está dormindo e sonhou aquele sonho ruim, só que daí a pouquinho acorda e está anestesiado. Os pertences guardados na casa da irmã agora vão ficar à espera de uma decisão da justiça, porque a filha de Vera é usuária de drogas e mora nas ruas. E o filho está preso, acusado de estuprar uma criança. Eu não queria que ela viesse, mas ela veio. Mas Vera não ouviu os parentes e, além de voltar para o Brasil, gostava de exibir o que havia conquistado fora do país. Era uma mulher vaidosa. Saía sempre com roupas caras e algumas bijuterias que pareciam joias, o que pode ter despertado interesse de criminosos. Toma cuidado, cuidado com a sua casa. A gente falava para ela tomar cuidado porque ela tinha assim, pose de rico, né? Ela era uma mulher elegante. A gente falava assim, toma cuidado que as pessoas vão achar que você tem dinheiro. Depois de um tempo pesquisando e planejando, Vera voltou a trabalhar, agora perto da família. Junto do novo companheiro, a comerciante fazia lanches e pizzas. E foi assim, no trabalho, que ela acabou sendo brutalmente assassinada. Dois criminosos participaram da ação. Um deles ficou naquela esquina, lá no fundo, aguardando o comparsa. Enquanto isso, o outro caminhou por todo esse percurso até chegar aqui na lanchonete. Quando ele chegou, ele pediu um sanduíche. Só que aqui no local, na hora, tinha muitos clientes. O namorado da Vera foi até a cozinha para poder fazer o pedido do criminoso e também para poder pegar um vidro de ketchup para as pessoas que estavam aqui na hora comendo pizza. Quando o namorado dela retornava, acabou sendo pego de surpresa pelo criminoso. Nesse local, ele foi baleado duas vezes e caiu aqui no canto. A Vera não percebeu o que estava acontecendo porque ela tinha deixado neste forno aqui algumas pizzas assando para outros clientes que já tinham feito o pedido mais cedo. Ela, inclusive, estava lá no quintal. Ela tinha ido levar o lixo para o lado de fora. O assassino passou por cima do namorado da Vera, que ficou caído neste local aqui. O assassino ainda passou por toda a cozinha. Ele ainda percebeu que o sanduíche dele estava sendo preparado nesta chapa aqui. Tudo na cozinha está do jeito que a Vera deixou no dia que ela foi assassinada. O criminoso, então, veio até aqui no fundo para tentar encontrar com a Vera. A Vera não percebeu os tiros porque exatamente na hora que o namorado dela foi baleado, o outro assassino, que estava lá na esquina, que tinha ficado na rua, soltou foguetes. Quando a Vera retornava do fundo do quintal, o criminoso disparou uma vez. O tiro acertou aqui na parede. A marca está aqui. Ela acabou se assustando e caindo lá do lado de fora. Nesse momento, o criminoso disparou mais uma vez. O tiro, olha só, acertou neste local aqui da parede. Daqui, acertou a comerciante que estava caído e morreu no local. Ela foi assassinada trabalhando. Dentro do forno dela tinha um calzone que ela trouxe de lá essa receita, fazendo. Estava até quente, né? Não sei quem desligou esse forno. Na chapa dela estava o lanche que o assassino pediu para despistar. Ela estava fazendo. E aí eles chegaram e matou. Matou o sonho dela, matou tudo. Vera comprou a casa por mais de 100 mil reais e investiu outros 50 mil para montar o ponto comercial. Tudo está como ela deixou e vai permanecer até que as investigações da polícia civil terminem. Eu avisei para ela para tomar cuidado e que eu tinha medo. Os criminosos ainda são procurados pela polícia. Os nomes não foram divulgados, mas os dois foram flagrados por câmeras de algumas casas. Eles foram vistos na região, vigiando Vera Lúcia no trabalho. Com segurança da casa, ela tomou muito cuidado, com medo de alguém entrar, matar ela, achando que ela tinha dinheiro e ela não tinha. A polícia investiga se alguém próximo da comerciante também está envolvido. Vera não tinha inimigos, mas havia se desentendido com a filha que vive nas ruas por causa das drogas. E com o ex-marido, que mora fora do Brasil. Ligava para mim e reclamou que tudo que ela tinha dentro de casa, a filha fotografava e mandava para alguém. Depois da tragédia, o que os amigos e a família que era agora é os envolvidos na cadeia. A gente só quer justiça porque eu vi minha irmã com as mãos sujas de massa de pizza, sangrando igual um porco, de cabeça para baixo, assim, na porta dela. Então a gente só quer justiça, mais nada. Quem fez, pagar. Pagar pelo aquilo que fez. Ele matou uma trabalhadeira, ele matou os sonhos dela, ele acabou comigo porque ela falava assim, ó, eu vou cuidar de você e você vai cuidar de mim.